Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip So, Big Mike e Shaman Versus Menorme com Los Altos e Refel Solusão começa Gerardo no próximo E aí, e aí, e aí, perito, bota na casa Vem com nós, vem com nós Bata esse cara no chat Bata esse cara no chat Bata esse cara no chat Mas você também Bata esse cara no chat Bata esse cara no chat Bata esse cara no chat Certo, pessoal Solusão chegando na parada Agora você tá ligado que você perdi o round É hoje que eu vou provar que o gol do mais forte Vai quebrar fora do Nicolás Falter Baixa de ispa e de flor na hora você vai perder Eu quero ver sua postura Não tem nacional e você vai perder Só que nacional você também não tem Então não vem falar besteira Assume sua vez Que hoje você perde aqui nessa segunda-feira Vai quebrar o voltinho Sabe que agora você tá sem sorte Só se ele for carregar você de mochila E você sumir no cangote Sem maldade um reféu não é eficaz Só que ninguém carrega o reféu no trio Porque é um peso pesado demais É, isso que é foda Eu não entendo, não tem qualidade Ele pega e caga no pau Toda vez que tem uma oportunidade Ele até manja de speed flow Só que rimando aqui ele não avança Nicolás Falter, você é foda Se tu é do speed rapidinho, tu cansa Ei, disso eu tô ligado Mano, você é o iluminado Eu ouvi o teu ovo, mas vou tomar batalha Porque eu sabia que tu tava apagado Ah, falar de apagado Se liga, mano, eu mando recado Essa porra bater, eu não dei ontem nessa esperança Eu faço freestyle parceiro Você tá me doidão de lança Ei, ei, ei Vem geral, Nicolás Falter Chega agora botando no flow Ele falou que tá coco de lança Mas aí chamou Quem que travou? Falou de nacional Eu já fui pro nacional Tu fora do que eu já fiz Eu fiz o que tu não fez Mas o ano tá começando Pode ir pra que o dia eu vou pisar lá Seu com chão É melhor você calar a boca Senão o tapa na cara vai levar Sabe por quê? É que o barbuna é diferente Não é com chão É que você não incendeia Você falou que o índio travou Cuidado porque o índio tá na aldeia O índio na aldeia Vou até amanhã Rebelião Queimou a oca O próximo que eu queimo vai ser o xamã E agora pra você não deu Você sabe que agora reclama Não tem um xamã na aldeia Porque minha voz ainda é pindorama É pindorama Mas na batalha não tem desenrolo O refrão O índio vendido Eu acho melhor se desligar pro tamanho Enquanto a você Toda batalha você toma um pau Meu mérito é em salva-vidas O mérito do Nicolás Já fui pro nacional O xamã diz que ele é índio Só que eu sou índio verdadeiro Porque eu sou índio lá do Amazonas Que índio que nasce no Rio de Janeiro Isso eu não sei Para de ser alinhado Olha só como eu vou te ganhar No desencaixa do beat Se não é amassado Geral que nasce no Brasil É parente de índio Eu sou bem-vindo assim Mas não se liga no pato Respeita o xamã Eu faço rap e vem de amendoim Eu tô na aldeia E tô volando Voltando por um lado Desculpa geral Matando esse otário de teto No book eu tô enferrujado Tá enferrujado Tá ligado que você não manda uma Uma rima Vem comigo mano que eu vou te Matando agora Que nem pula Bota e chega agora Pra mandar no clima Falou que vai me dar um tapa Eu vou mandar no proceder Tô parado na tua frente É a exilusão Vai fazer o que? Muito obrigado a galera Não presta atenção aí Vamos à votação Quem acha que deu Eu, 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 eu Quem acha que deu o trio do Zulusão É o primeiro rolo para o barulho? Quem acha que deu o trio do Nicolás Volta O primeiro rolo para o barulho? Eu Pra confirmar Barulho para o trio do Nicolás Volta Eu Barulho para o trio do Zulusão Eu Nicolás Volta 1 a 0 Tudo que vai Volta Menos o dinheiro do carnaval Vem com nós Terminou, começa Mão para cima geral Mão para cima geral Mão para cima vem Vem, vem, vem Geral, 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 geral E aí A batalha bate e volta O atago do Esbonde Eu pra ter a que é o quê? SANGRE! A batalha bate e volta O atago do Esbonde Eu pra ter a que é o quê? SANGRE! FESAR! VOU! 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 Aê! 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 Não é dois segurança Você tá por ibope Segurança é o hip hop Até porque você tá se assustando Zulu encarou ele E ele calma Eu tava brincando É complicado Falar pro povo O irmão caçula vindo gozar Com o pau do irmão mais novo Ê! Tá zoado Avisa que isso é deserdado Deserdado Se liga meu bagulho Mano eu passo meu recado Aí eu faço assim E eu não grito É o frutos do popai E essa é o livre É palito A ideia é louca Aqui não é popai O charuto tá na tua boca Eu tô ligado Você é um duzão Lá fora não resolve Papagado de vacilão Tô demoroso É só da brecha Pode vir lá do Amazonas Que cê não tem aqui brecha Vai tomar no cu E agora eu vou falar Eu vou te dar um tapa Depois que a batalha Vai acabar Ei! Ô! 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Falou que vai dar tapa na cara Mas tá ligado Que minha rima é rara Sabe que você não dá tapa Porque nunca foi MC Foi um político Promete só que não vai cumprir Não era isso Tá errado Não era você que faz a campanha Pra deputado Ei! Que não vai pedir desculpa E não vai pedir desculpa aí no vídeo Você falou que eu pedi um tapa E chamou de puta Vou dar um tapa Vou dar um tapa em você Pagode louco Cê dá um tapa Sujeito homem É só soco Tio! Não tem erro Cuidado que se tem um chute Você atropelo Atropelo o seu indígena Respeita o xamã Odeio alienígena Fazendo o meu freestyle novamente Esse aqui é o bagulho O meu parceiro Então foda-se os tenentes Foda-se os tenentes Papo reto O seu papo foi de demente E mandou agora Que eu sou verdadeiro Cê pede pra respeitar Mas tem que respeitar primeiro Mas aqui você não sujeita Respeita o paquê respeita Você não nos respeita Filho Então cê vai prestar atenção Espera a batalha acabar Pra cê ver se você não vai ficar Amassadão com o sol Não foi forte não mano Não foi Vamos fazer votação hein Vamos fazer votação Que não foi o general que pediu Vamos lá família Com vocês Barulho pro trio do Nicolás Walter Menor e Reféu Big Mac Zuluzão e Xamã Ai rapaziada Eu falei no Twitter Que eu ia fazer uma parada Tá ligado Então eu quero saber Se o Xamã tem coragem De batalhar comigo No terceiro round E ai O que é pior Ele desafiou Você mais deixou Solução Aê família Aê Independente Aê 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 Apo 10 Independente do desafio Eu não venho aqui cobrado Falando que eu tinha mais speed flow Do que você Então vem pra frente Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Vai ao C.O. Vem 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 You Tá Vem 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 Teve que vir o substituto, porque parece que o chamão, o tal do índio, arregou. Yeah, 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 ah. Yeah, 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 yeah. É se não tem flow, pode chamar o Cante. Falou que pode chamar o Cante, está tranquilo, né, meu mano, que eu chego nesse lugar. Na verdade, mano, você quer bater de frente, mas garanto que do flow você não vai aguentar. Vou olhar na penitência, falou que se doca, tá tocando, mano, eu vou doído, isso é teu fim. Agora se choca, eu não sou se doca, cala a boca do ilusão e me passa o óculos. Tá suave enquanto você fechar a parada. Colocou o óculos na cara, mas ele não tem torcida, ele acha que é o sopa hot fire. Se eu mudar a bola e agora você sabe que passa sufoco Na verdade não desenrola Devolve o meu clima, o cuzão, pra cara e me passa um bola Bola que tem um bola Devolve o clima, tá tranquilo, mano, tá tranquilo Tá ligado, mano, que eu vou chegando bolado Sabe que agora eu sou frissalheiro Ai, devolve o clima, primeiro devolve o desafio que eu fiz pro seu parceiro Só que a diferença é brutal Acabou, 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 acabou É a última dele agora Porra Tá tranquilo então Passa agora na improvisação Aí, joga a mão pra cima E pau no cu dos ilusões Nossa, agora você tá ligado que eu fecho essa fraude Pode mandar lá o meu react dessa batalha para o seu irmão Rafael Walter Dá um abraço aqui Eu abraço a Tony pelas Walter Vem, 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 barulho Vai pra votação rapidão, silêncio, silêncio Silêncio, vamos pra votação, vamos pra votação Vem, 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 vem Vamos lá, barulho para cima de Nicolas Walter Zulu Zou Zulu Zou, Big Mac e Xamã, próxima fase Palmas aí pro Nicolas, pro reféu do menor aí Tudo começou em um freestyle Eu brinquei no rock Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões